Atenção consumidor, a Equatorial Goiás e a CMTC estão em terminais de Goiânia e também da região metropolitana para cadastrar famílias no programa que dá descontos na conta de luz. Larissa Dourado tá acompanhando isso em um dos terminais. Ô Larissa, o desconto é de até 65%, minha amiga, é bom demais. Com toda certeza, quem não quer um descontaço desse, né Manu? Mas para poder receber esse desconto tem que fazer cadastro, tem que ter ali documentação específica e por isso nós vamos conversar com os representantes, não só da Equatorial, mas também o pessoal que cuida dos benefícios do Cade Único para trazer esclarecimentos para a população. Vou começar com o André Abrão, que é gerente de relacionamento com cliente da Equatorial Goiás. Bom dia pra você, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, quem são essas pessoas? São 400 mil pessoas no estado que podem receber esse benefício da tarifa social. Quem são elas? Bom, primeiramente, bom dia, bom dia a todo mundo que nos acompanha e obrigado a vocês por nos ajudar a levar essa informação tão relevante para a população. São 400 mil pessoas no estado que podem fazer adesão a esse benefício e todas elas precisam inicialmente estar registradas no Cade Único do Governo Federal e também tem uma série de requisitos, receber até meio salário mínimo como renda per capita dentro da família, ou seja, tem uma pessoa que recebe um salário mínimo, mora ela e um filho, ou mora o pai e um filho. São duas pessoas para meio salário mínimo, renda per capita é metade do salário, isso é elegível. Indígenas, quilombolas, pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC, ou ainda aqueles que são eletrodependentes. Certo, é importante lembrar que já foi feito, na verdade, o atendimento para várias pessoas aqui no estado, mas ainda faltam essas para poder receber esse benefício da Equatorial. Perfeito. Quando a gente fechou o ano de 2023 com a vinda do Grupo Equatorial, a gente conseguiu alavancar bastante a adesão dessas pessoas. A gente colocou mais de 130 mil famílias para dentro do programa. A gente fechou o ano de 2023 com mais de meio milhão de pessoas cadastradas, mas ainda faltam 400 mil pessoas. E, gente, um benefício de até 65% na tarifa é muito relevante. Pensando em como atingir maior ainda essa quantidade de pessoas, a gente sabe que, às vezes, no dia a dia, não tem tempo de ir no posto de atendimento, às vezes não sabe como conseguir a informação. Então, a gente montou essa operação de vir dentro dos terminais, trazer o nosso atendimento para cá, para que as pessoas não precisem sair da rotina delas para conseguir fazer adesão a esse benefício. Então, a gente está aqui dentro desse terminal até o dia 31, estaremos nos outros terminais também, de acordo com o cronograma que está disponibilizado aqui, junto com o pessoal da CMTC, nos terminais, e também nos nossos canais de atendimento, para que a gente, durante todo o ano, possa estar levando esse benefício para a população. Serão 19 terminais ao todo? E esse atendimento acontece em qual horário e qual a documentação necessária para ser apresentada aqui no estande de vocês? A gente vai estar dentro dos terminais de 1 da tarde até as 7 da noite. E o que precisa trazer é um documento de identificação com foto, para a gente saber que a pessoa, de fato, é quem precisa ser. A fatura de energia, que não precisa estar no nome dela, às vezes mora de aluguel, não tem problema, traz aqui uma fatura impressa, não consegue a fatura impressa, traz o número da unidade consumidora, e também o espelho do Cade Único, para a gente poder fazer todo o registro aqui. São esses três documentos que são importantes, né? Lembrando, para quem também quer em outros postos de atendimento da Equatorial, também está disponível esse atendimento para o pessoal, né? Perfeito. Todos os canais de atendimento da Equatorial estão prontos para fazer também isso. As nossas agências de atendimento, tanto o nosso call center, podem também atuar nisso. Porventura, a população não vai passar no terminal Isidória, nesse período que a gente está aqui, pode ir em uma agência, pode usar o 0800 da empresa, esse daqui é só mais um canal. Está ótimo. Então, só lembrando que os próximos terminais a receberem esses benefícios, né? Atendimento à população, o Terminal Bandeiras e também o Araguaia. Vamos conversar agora com o Marco Aurélio, que é gerente de benefícios sociais, para falar a respeito da importância de você aí de casa ter o seu Cade Único atualizado, estar em dia, porque se você não está com o Cade Único em dia, fica um pouquinho mais difícil para você conseguir a tarifa social, viu, pessoal? Bom dia para você, Marco Aurélio. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, qual que é a importância, então, desse Cade Único, como é que pode ser feita essa atualização e até mesmo o cadastro? Tem muitas pessoas que podem fazer o cadastro e não fizeram até hoje. Sim, bom dia a todos. A importância de ter o Cade Único atualizado, ou quem não tem que fazer o Cade Único, é justamente para ter acesso a esses benefícios sociais, que é de grande importância para a população. porque nele nós conseguimos identificar a família que é de baixa renda ou que é de vulnerabilidade social. E aí facilita o atendimento dessas pessoas, não precisa pegar fila, essas coisas todas. Sim. Aí o que precisa para fazer o Cadastro Único? A gente precisa, em qualquer unidade dos CRAIs, são 24 CRAIs que temos aqui em Goiânia, com o posto de atendimento do Cadastro Único. Precisa do documento pessoal, um comprovante de endereço, a gente pede que seja o da Equatorial, justamente por causa do número da unidade consumidora. E o documento dos familiares, para quem mora com mais de um componente, que não seja um pessoal. Se tiver criança na escola, é muito importante que traga o comprovante de escola, a declaração escolar. E aí, é importante lembrar que o Cadastro Único também abre portas para outros projetos sociais, tanto da Prefeitura, quanto do Governo Federal, por isso também sempre tem que estar atualizando. De quanto tempo tem que atualizar a documentação do Cadastro Único? Sim, o Cadastro Único, a partir do momento que ele é feito, ele tem dois anos de validade. Ou a qualquer momento que muda qualquer composição familiar, alguma novidade ali, se está trabalhando, se o menino saiu da escola ou se voltou para a escola, mudou de endereço. Então, em qualquer momento, pode ser atualizado o Cadastro Único, se mudar essas informações. Você consegue fazer isso pelo site também ou apenas nas unidades do Crasse? Não, só presencial e com documento físico em mão. Obrigada, Marco Aurélio. E aí, só lembrando, André, que quando tem essa atualização certinha do Cadastro Único, vocês já conseguem puxar direto a informação desse cliente também, né? Exatamente. Quando a gente consegue já ter o número da unidade consumidora corretamente informada no registro do Cadastro Único, a gente já consegue fazer isso direto via banco de dados. Então, o cliente não vai precisar fazer um contato junto com os canais de atendimento da Equatorial. Ótimo. Então, gostaria de agradecer o André, o Marco Aurélio, por atender a nossa equipe, então, e trazer a informação. Então, até o dia 31 de maio, aqui no Terminal Isidória, de uma da tarde às sete horas da noite, você pode vir, então, tirar as suas dúvidas com o pessoal aqui, ó. Estamos na plataforma D, tá? Da Terminal Isidória. Você vai ver aqui o posto de atendimento da Equatorial Goiás para você tirar as suas dúvidas e fazer o seu cadastro e aproveitar. Então, quem sabe a tarifa social com 65%, com até 65% de desconto na sua fatura de energia. Volto com você, Manu. Já está bom demais, Larissa. Obrigada, viu, pelas informações. Fica a prestação de serviço, então, e essa dica aí para os telespectadores consumidores, né? Tchau, 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 tchau.